Se você é baterista, profissional ou amador, ou apenas curte tocar um instrumento nos finais de semana com os seus amigos, gostaria de aprender um pouco mais sobre lesão e prevenção delas, deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Thiago, sou psoroterapeuta e baterista há 20 anos e trabalho com qualidade de vida para músico, tá? Eu tenho um método chamado Método BAP, que está sendo um sucesso na internet, onde trata os principais problemas que podem acometer o músico e as suas principais dúvidas, como aquecimento, alongamento, postura, como prevenir lesão e muito mais de forma fisiológica, anatômica e bem didática. É bem interessante, eu atendo várias pessoas, vários músicos do país todo e trabalho diretamente com eles. Em algum lugar vai estar o contato aqui, clica, entra e adquire. Um grande abraço para você! E aí 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 E aí